Elas chegaram! Meu, vocês não sabem a ansiedade que eu tava de mostrar pra vocês finalmente a versão impressa do Black Silence e hoje elas chegaram aqui em casas muitas, muitas e muitas caixas de Black Silence e eu não vi a hora de poder mostrar pra vocês como que ficou a revista. Então eu fiquei muito feliz com o resultado final, foi exatamente o que eu esperava, se não o melhor porque na verdade a gente, no fundo a gente sempre acaba ficando meio que com medo de que alguma coisa possa sair errada ou diferente daquilo que a gente imagina, mas não. Quando as revistas chegaram na gráfica eu vi, eu mal acreditei no que eu tava vendo, sabe? Finalmente todo o trabalho que eu tive estava ali numa coisa que eu podia pegar e, enfim, é uma sensação incrível, assim. E foi muito bom pra mim poder acompanhar de perto todo esse processo de fechar o arquivo e todas as páginas pra gráfica e receber as provas, eu recebi a prova de impressão aqui em casa e eu pude ver realmente como que ia ficar e mudar algumas coisas que eu achava que podiam ficar, podiam ser diferentes, enfim. Então eu gostei muito desse processo porque realmente eu tive meio que controle de como tudo iria ser, sabe? Teve um controle de qualidade mais próximo de mim, então eu tô super feliz com o resultado, assim, sério. Eu não consigo descrever e eu queria fazer esse vídeo porque, bom, eu já fiz várias postagens falando sobre isso e quem é apoiador recebe, o apoiador do Catarse, né, recebe os e-mails com todas as atualizações, enfim. Mas eu queria realmente fazer um vídeo agradecendo vocês porque se não fosse pelo apoio de vocês nada disso realmente seria possível, sabe? Quando eu coloquei o Black Silence no Catarse, eu não tinha a mínima ideia de qual seria o resultado. Podia ser que eu ia conseguir, mas talvez eu não conseguisse. Mas no final das contas, depois de muito esforço e de muito sofrimento durante todo o processo da campanha no Catarse, eu finalmente consegui o financiamento e conseguir terminar o quadrinho, que não foi uma coisa fácil pra mim. Foi realmente um desafio muito grande fazer esse quadrinho, terminar esse quadrinho e finalmente mandar tudo pra gráfica. Então, cara, isso aqui é tipo o resultado final de todo o esforço e de tudo que eu passei, principalmente nesse segundo semestre desse ano. e apesar de ser um projeto mais antigo, foi realmente durante esse processo que eu meio que me dei conta do que eu tava fazendo. Então, sei lá, esse vídeo era mais pra poder agradecer vocês e contar pra vocês como que tá sendo essa fase, assim, porque a gente acha que quando a gente desenha a última página do quadrinho é que acabou, mas na verdade ainda não acabou, tá só começando, sabe? Porque eu vou estar no Comic Con Experience e eu vou poder ter o contato com vocês, vocês vão poder ir lá buscar a revista e eu vou poder conversar com vocês, conhecer vocês e realmente saber depois o que vocês acharam da história. Enfim, é realmente só o começo e eu tô muito, muito, muito ansiosa pra saber o que vocês vão achar da história, enfim, o que vocês vão achar do resultado final da revista impressa e... Enfim, é... Eu não tô nem sabendo o que dizer nesse vídeo, tá? Não... Por favor, não reparem nisso, é mais... Meio que um vídeo pra conversar com vocês e contar pra vocês sobre esse momento, enfim. Bom, alguns recadinhos pra vocês que me acompanham, que têm interesse ou não nos meus quadrinhos, é... Mas vão ter dois lançamentos do Black Silence ou duas ocasiões em que vocês vão poder tanto receber, buscar o quadrinho, caso você seja um apoiador do Catarse, ou comprar a sua edição ou, tipo, comprar outros materiais que eu vou ter no caso do Comic Con Experience. Então, o primeiro evento que eu votar vai ser o Comic Con Experience e eu vou estar no Artist Alley na mesa E26, então não esqueçam, anotem aí. Eu vou estar lá na mesa E26 junto com a Mama Tiazzi, ela também tá com o lançamento de um quadrinho. Então, vocês vão poder conferir e comprar a sua edição de Black Silence junto com outros materiais que eu preparei pra levar lá no evento. Então, vai ter pôster, vai ter print, vai ter bottom. E eu preparei também alguns cartões postais. E... o que mais vai ter? E eu também vou levar alguns originais meus, pra caso vocês queiram, enfim, levar alguma coisa. E é basicamente isso. E eu vou estar lá no Comic Con. Então, meu, se você vai passar lá, eu vou estar lá todos os dias do evento. Não se esqueçam de passar na minha mesa. Não fiquem com vergonha ou tímidos, porque acreditem ou não, eu também sou uma pessoa muito tímida. E eu gosto muito de poder conhecer vocês. Então, por favor, vão lá, passem na minha mesa, confiram as coisas que eu vou levar lá. E... Fora o Comic Con Experience, que eu sei que é um evento fechado, que nem todo mundo pode ir, eu vou fazer um lançamento aberto aqui em São Paulo, que vai ser lá na Gibiteria. E o endereço eu vou deixar aqui na descrição direitinho pra vocês. E vai ser no dia 17 de dezembro, que é um sábado, a partir das 4 horas. Então, eu vou estar lá, é um evento aberto, qualquer um pode ir. Quem é apoiador também vai poder buscar as suas recompensas. E talvez, se der, eu vou conseguir levar algum material a mais, tipo, alguns posters, prints, enfim. Eu vou ver ainda o que eu vou conseguir levar pra esse lançamento. Mas, com certeza, vão ter as revistas pra vocês levarem, enfim. E, bom, esses são os dois eventos que eu vou estar nesse ano. Então, quem é de São Paulo, quem mora aqui perto, quem tá vindo perto dessas épocas... Não se esqueçam de ir lá, é sério, meu. Eu gosto muito de conhecer vocês e de saber quem são as pessoas que estão aí por trás dessa câmera, que eu sei que eu não tô falando sozinha, eu acho. Então, eu acho que é basicamente isso. Antes que esse vídeo fique muito, muito longo, eu vejo vocês em algum desses dois eventos. E, mesmo que vocês sejam de muito longe, vocês não possam vir, com certeza, todo o apoio de vocês, seja em forma de comentário, seja em forma de inbox de pessoas que vêm falar comigo. Meu, eu sinto o apoio de vocês e eu queria muito agradecer por isso, porque isso é super importante pra mim, enfim. Eu sei que eu já falei isso várias vezes. Mas, enfim, esse é o meu jeito, eu sou meio melodramática mesmo. Então, eu acho que é isso. A gente se vê por aí. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like, de se inscrever no canal. E até a próxima. Tchau!